Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Molecada Seguinte Hoje trago para vocês os buffs e nerfs da atualização 2.9 do Vainglory É, demorei um pouquinho, era para trazer esse vídeo um pouquinho antes, porém as notas foram divulgadas apenas no dia da atualização E cara, esse tipo de vídeo, apesar de ser curto, cara, dá bastante trabalho, não é simplesmente sentar e gravar não, pai Leva tempo e algo feito às pressas também não tem qualidade, então é bacana não fazer com pressa, fica tranquilo Dois dias para produzir esse vídeo, mas vai valer a pena e eu já peço de início o seu apoio Ganca o like aqui abaixo, isso me incentiva demais a dar continuidade a esse trabalho aqui no Youtube Vamos tentar chegar a 2 mil joinhas nesse vídeo, eu sei que é uma meta difícil, mas eu acredito que iremos conseguir junto com a sua ajuda Galera, é o seguinte, eu quero informar algumas coisas aqui importantes antes de partir para os buffs e nerfs Para não ficar repetindo a mesma coisa É o seguinte, nessa atualização todos os heróis tiveram um tipo de mudança Porém, algumas dessas mudanças está válida para todos os heróis ou quase todos Foi uma mudança padrão, entendeu? Vou explicar melhor falando qual foi a mudança e qual foi o herói que tiveram essa mudança e habilidade Assim eu não vou precisar ficar repetindo toda vez que eu for falar do herói Falar dessa mudança que está válida para todos Ou essas mudanças na verdade A primeira mudança foi nos atributos de saúde, armadura e escudo Todos os heróis tiveram mudanças nesses atributos Então não irei repetir isso aqui durante a informação de buffs e nerfs Então tenha em mente que essa mudança está válida para todos os heróis Consistência no tipo de dano Às vezes alguns danos de habilidade já estavam sendo considerados como outros tipos de dano Isso foi corrigido, os efeitos gerados pelos danos de habilidade irão funcionar corretamente a partir de agora Os heróis e habilidades que tiveram essas mudanças foram Lance, habilidade A e Ultimate Keterine, habilidade A e habilidade B Batista, Ultimate Adagio, habilidade A Ozu, habilidade A Petal, habilidade A Reza, habilidade B Sal, habilidade A Sky, habilidade B E a outra mudança foi a padronização dos danos nos minions da lane Isso vale para Alpha, com sua habilidade A Batista, com habilidade A E sua Ultimate Baron, habilidade A e Ultimate Black, habilidade B Celeste, habilidade A Grace, bônus heróico Gwen, habilidade A e Ultimate Idris, habilidade B Jolie, habilidade B Kestrel, habilidade A Lance, habilidade A Ozu, habilidade B Finn, habilidade A Ren, habilidade A e habilidade B Reza, habilidade A Rona, habilidade A Samuel, habilidade B Skaf, habilidade A Sky, habilidade B Essas três foram as alterações padrões para todos os heróis ou quase todos os heróis Agora sim, iremos partir para os buffs e nerfs dessa atualização Começando pelos buffs Adagio, com tantas pragas dos infernos chegando a um vem glória como um satanás, a morte e agora um demônio que carrega três correntes e joga em três cabras ao mesmo tempo Estava mais que na hora do arcanjo Adagio receber um buff para confrontar todo esse mal Suas mudanças foram as seguintes Habilidade A teve a cura que subiu de 10% para 12% e agora provoca um instante a mais de dano ao ser aplicado Além disso, o reforço da saúde da sua Ultimate também subiu Com isso agora mais que nunca, o sangue de Adagio tem poder papai Alfa, seu bônus heróico teve grandes melhorias que foram as seguintes Saúde e reinicialização subiu de 325 a 1800 para 400 a 2250 Taxa de saúde de energia da reinicialização subiu de 50% para 65% E a taxa de saúde e recarga da energia subiu de 15% para 20% Mas espera aí que ainda não falamos tudo, falamos apenas do bônus heróico Ainda falta da melhorias nas suas habilidades, então segura na cadeira aí papai A habilidade A teve o tempo de recarga reduzido, mas não é só isso Sua habilidade B também foi melhorada Se liga só, o dano em si mesma foi reduzido de 2.5% para 2% A cura por pilha subiu para 4% em cada nível Taxa de roubo de vida de arma subiu de 2% para 3% E o dano bônus por pilha subiu para 2% para cada nível e 3% no último nível Ardan, habilidade A vanguarda Teve a barreira de taxa de saúde aumentada e sua segunda habilidade teve o dano aumentado Com isso Ardan permanece no meta e recomendo que tome muito cuidado com o soco desse homem Porque o cabra tá batendo fraco não hein pai Batistão, cura por alma e taxa de cristal do bônus heróico subiu Black, habilidade A teve um nerf onde o dano da execução foi reduzido E agora provoca 10 a 50 de bônus do dano de cristal A barreira da habilidade B subiu e a taxa de saúde também subiu de 10% para 13% A ultimate teve a saúde aumentada para cada nível Com isso tivemos mais buffs do que nefes nesse herói Então vamos colocar na categoria de buff Flicker, o dano da habilidade A subiu e o tempo de recarga da segunda habilidade foi reduzido O dano da habilidade A do lance subiu de 120 a 560 para 120 a 600 A habilidade B teve a passiva de resistência a danos reduzidos de 10% a 20% para 8% a 18% E sua ultimate teve o dano melhorado de 125 a 275 para 150 a 350 Com dois buffs e nefes podemos considerar que o lance teve um buff em seu dano e um nerf na sua segunda habilidade de proteção Com isso acredito que o lance jungle irá continuar no meta Lyra, essa sem dúvida levou um ótimo buff Com isso acredito que Lyra voltará para o meta As mudanças foram as seguintes Atributo do alcance subiu de 5.1 para 5.6 O bônus heróico teve a taxa de cristal do ataque fraco aumentado de 40% para 50% E o ataque forte também subiu de 60% para 70% A habilidade A teve a cura por segundo aumentada E a taxa de saúde também subiu de 12% para 13% Além disso, o alcance do ataque bônus, tempo de recarga e taxa de cristal dessa habilidade foram reduzidos Ozu, um dos meus heróis favoritos Agora sim fiquei feliz, pai, ele acabou de levar um buff Isso mesmo, as mudanças foram as seguintes Habilidade A Cura contra heróis subiu e o reforço da segunda habilidade também subiu Com isso provavelmente teremos mais vídeos com o Ozu aqui no canal Petal Tá aí um buff que eu não esperava A cura da ultimate subiu e a taxa de cristal também subiu De 20% para 30% Reza, esse foi um buff que realmente foi necessário O Reza não estava sendo bem aproveitado e estava fora do meta E pouco utilizado no competitivo A segunda habilidade teve o tempo de recarga reduzido Além disso, o real buff foi na sua ultimate Anota aí O dano desta habilidade ainda será ativo Mesmo se o Reza for atordoado quando estiver reaparecendo Foi corrigido o erro em que a redução da transformação do Reza Estava mais curta do que o pretendido Quando ele reaparecia depois de lançar a habilidade E o reforço da saúde e a duração subiu Com isso acredito que o Reza terá um desempenho melhor em batalha Ringo Habilidade B agora provoca 5 de dano base de cristal como bônus Esta mudança garantirá que o Ringo tenha uma forma clara de danos de cristal Rona O reforço de saúde por alvo da primeira habilidade subiu E o reforço de saúde gerado por segundo com sua ultimate também subiu Isso fará com que a Rona suporte mais dano durante as batalhas E se torne uma perigosa ameaça Tome cuidado porque essa aí é mais macho que muito cabra em Halcyon Fold Pelo menos mais macho que o Haddad ela é Samuel Bônus heróico A cura subiu de 50 a 160 Para 50 a 200 E a energia restaurada subiu de 50 a 160 Para 50 a 200 Além disso a sua segunda habilidade Teve a cura por alvo aumentada E a taxa de cristal de cura por alvo Subiu de 10% para 12% Taka O buff foi apenas na sua segunda habilidade Que teve um aumento na cura E taxa de cristal também subiu Agora vamos falar dos nefes Começando com a Keterine O seu bônus heróico foi reduzido de 2 para 1 Essa foi a única mudança que a Keterine teve nessa atualização Além das padrões que eu falei logo no início do vídeo Glaive Sem dúvida o Glaive foi um dos melhores heróis da atualização 2.8 E foi muito utilizado no competitivo em todas as rotas Suporte, Jungle e Lane Já era esperado algum tipo de nef para esse herói E foi isso que tivemos O nef foi na sua ultimate Que teve o roubo de vida por pilha reduzido De 1% para 0.8% Gamp de A O nef no bocão chegou mais uma vez Porém não foram muitos Foi apenas no seu bônus heróico A redução do dano foi alterado de 6% para 5% Idris Bônus heróico teve a taxa de cristal reduzida É isso mesmo De 100% para 90% E o Chakran teve a taxa do poder de cristal reduzido De 120% para 110% E agora provoca 50% de dano em minus na lane O motivo do nef de acordo com a Senk é que com os novos itens CP O Idris ficaria com muito poder à disposição Reim O reforço de saúde gerado do seu bônus heróico Foi reduzido de 25% para 18% E a taxa de cristal da sua primeira habilidade Foi reduzida de 140% para 130% De acordo com a Senk o Reim estava muito forte no corpo a corpo E estava se tornando um Kalten imparável Com isso agora os outros heróis corpo a corpo Tem um pouquinho de chance a mais contra o velhinho Skaf ou nef nosso dragonzinho foi em seu bônus heróico Que teve o dano da saúde máxima reduzido De 3% para 2% E a taxa de cristal foi reduzida de 3% para 2% também Já falamos dos buffs dos nefes E agora vamos para as mudanças Aqui se encaixa aqueles heróis que tiveram mudanças de balanceamento Onde foi retirado de um lado e acrescentado no outro Vamos iniciar pelo cachorrão Pelo Fortress O dano da habilidade B foi reduzida E o reforço da saúde da Ultimate subiu Com isso acredito que a melhor definição para esta mudança é como um balanceamento Já que tivemos um nef e um buff No todo acredito que veremos menos Fortress na posição de jungle e mais como suporte Grace Esse é mais um caso onde foi retirado de um lado e acrescentado do outro A habilidade A teve a redução do dano diminuído de 10% para 18% E redução do dano do escudo sagrado passou de 40% para 30% Apesar desse nef ela também teve um buff que foi justamente em sua Ultimate Onde a cura subiu de 400, 500 e 600 por nível para 500, 650 e 800 por nível Com isso acredito que será muito raro encontrar uma Grace Jungle Porém ela continuará muito boa como suporte E agora com uma cura maior Crew Sua habilidade A agora provoca 5 a 25 de bônus no dano de cristal E a barreira subiu Porém a habilidade B teve uma redução no roubo de vida Que foi de 12,5% para 10% por pilha Sol ou Sal como você preferir pronunciar As mudanças nesse herói foram as seguintes O seu atributo de arma subiu bastante Foi de 50 a 87 para 50 a 127 Um aumento de 40 a mais Porém olha o que vem a seguir A habilidade A teve o dano da execução reduzido em 5% por nível E sua Ultimate também teve o dano da execução reduzido de 3% por nível Com isso a conclusão que temos é a seguinte O Sol realmente ficou mais forte aí com itens WP Porém ele sofreu um nerf aí nas suas duas habilidades Ultimate e também na sua primeira habilidade De acordo com a Senk no texto que eles escreveram Antes de passar a informação da mudança Eles falaram que iria melhorar ainda mais Porém não foi isso que aconteceu e eu estou bem confuso Eu não sei se eu coloco esse herói na categoria de buff ou de nerf Então só para garantir Vamos colocar ele aqui em balanceamento E quem vai decidir é você Comenta abaixo o que você achou sobre essa mudança Se você acredita que é um nerf ou um buff Sky, as mudanças foram apenas na sua primeira habilidade A taxa de cristal subiu de 120% para 160% A taxa no alvo travado foi reduzida de 35% para 20% E o dano em estruturas e chefes subiu de 40% para 50% Sendo assim essa habilidade teve dois buffs e um nerf Então ela voltou a ser o que era na atualização 2.7 Isso não é bem um balanceamento Está quase um pequeno buff ali Mas vamos deixar ela dessa vez na lista aqui de balanceamentos Pois foi retirado de um lado e acrescentado ao outro Então é isso jovens Esse daqui foi o buffs e nerf da atualização 2.9 do Venglory E não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu joinha E comentar aqui abaixo o que você achou sobre essas mudanças Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau!